Vamos a Vitória lá, falar sobre o Salão Nacional da Cachaça. Esse evento consagrou o Estado como um grande produtor da bebida e ele, Fabiano Rossi, tem todas as informações a respeito. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Gustavo. Boa noite também pra você que nos acompanha aqui no Link News. Vitória se tornou nesta semana a capital nacional da cachaça. A bebida é a mais consumida do Brasil e a terceira maior e mais consumida do mundo. Acontece aqui na capital, o Salão Nacional da Cachaça, que reúne rótulos de várias partes do país, inclusive uma cachaça produzida no norte aqui do Espírito Santo e que foi eleita a melhor do Brasil. O primeiro salão e congresso da cachaça brasileira reúne cerca de 300 expositores do Espírito Santo e de outros estados, do sudeste, sul e nordeste. Os produtores capixaba se destacam com rótulos premiados. Esta cachaça produzida em Linhares, no norte do estado, ganhou o título de melhor cachaça do Brasil. O prêmio atesta a qualidade da cachaça produzida aqui e o crescimento da bebida, que é paixão nacional. Felizmente, o estado está fazendo uma grande revolução nessa área. As pessoas, as plantas fabrizes aqui têm investido muito na melhoria do seu produto. Melhoria física, sensorial, cachaça, coisa que passa por análises criteriosas, laboratoriais, coisa que antes não tinha. Então, tudo isso elevou muito o padrão da bebida no nosso estado. A cachaça é a terceira bebida mais consumida no mundo e tem ganhado versões em drinks variados. Tem muita variação de cachaça, não só a branca, todo mundo acha que é só a branca que existe. Tem madeira amburã, tem cachaça do Pará, tem bálsamo. Então, a gente dá para poder criar muita coisa com isso. E a história da cachaça com o Brasil tem quase cinco séculos. É um produto que tem a cara do Brasil. Não foi criado por nós, mas se adaptou à vida brasileira de uma forma como poucos produtos se adaptariam à vida de qualquer sociedade. E por falar em história, essa marca capixaba tem mais de 100 anos. A gente vem acompanhando os avanços tecnológicos que vieram surgindo com relação ao processo de produção, adequação da empresa com relação ao cuidado com o meio ambiente, sustentabilidade da empresa. Esta outra marca trouxe as dunas de Itaúnas para o rótulo. Já este produtor de Minas Gerais reconhece a qualidade da cachaça capixaba. Todos os estados hoje no Brasil fazem isso. Então, o que Minas Gerais faz de diferente é esse trem gostoso que a gente tem de misturar cachaça com tiragosto, cachaça com comida e harmonizar. E o capixaba sabe fazer isso muito bem. Gente, como o Amilton falou, cachaça e tiragosto combinam muito bem. Eu estou trabalhando, vou ficar sem provar cachaça, mas não vou enjeitar um torresminho não. E assim eu termino a reportagem. Eu fico por aqui, Gustavo, uma ótima noite para você, bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana, pelo jeito cestou lá na redação do Espírito Santo.